Bom, pessoal, eu pareço ser uma pobre lascada. De vez em quando até sou, mas hoje não! Eu só tô com essa roupa de pobre lascada pra as pessoas terem pena de mim e daí continuarem me dando móveis, gente. Mas que eu me mudei pra sua vila, as coisas melhoraram. Eu tenho a casa que eu sempre sonhei, com a cama que eu sempre sonhei, com a TV que eu sempre sonhei, com a cadeira de sapi que eu sempre sonhei, e até ter a torradeira pra comer pão e a minha TV pra assistir. Nada! Ai, como eu sei ali! Oi, menino. Oi, irmão. O que foi? Tem uns itens aí pra me dar, que não tá usando aí, que eu quero, não tô precisando. Tu tá usando de quê? Fala aí que eu dou... É pro Bento. Bento? Caridade ou tá? Caridade é... Oxe, tu tá trabalhando a caridade agora. É pro Bento, é pro Bento. Menino, sempre é bom quando a pessoa começa assim no Minecraft, caridade, é começar a cachorro com baú, né? Bom, baú é... Pega essa torradeira aí, velho. Não, a torradeira é minha, né? Comer um pãozinho, vai comer um pãozinho. Não, mas, pô, tu vai dar um baú. Baú é pouca madeira, é mesmo que não dá nada. É mesmo que tem uma placa. Me dá esse espelho aí. Mas, por que que... Como é que o cara vai começar o Minecraft com o espelho? Não sei, talvez ele troque pra alguma coisa. Me dá aí, me dá aí. Toma um espelho, toma um espelho. Tem que conhecer o Bento? Conhecer o Bento? Vamos, vamos conhecer o Bento. Vamos conhecer o Bento, menino. Com certeza. O que é Bento, hein? Nunca vi o Bento no Minecraft. O Bento, ele tá por aqui. Mas isso só tem eu e tu aqui no Minecraft, ó, tipo... Não, não, ele tá aqui. Ele tá aqui perto também, ele tá aqui perto também. Vem cá. Vem cá, vem. Entra aí, entra aí. Ele tá aqui embaixo. Ele é meio tímido, viu? O que é, João? O Bento? O Bento. Esse buraco preto aqui é o Bento? É o Bento. Sai daí, sai daí, sai daí. Que o Bento tem fome. Ele tá com fome. Tu tá alimentando buraco negro, né, João? Sim, sim. Porque ele tem fome e tem que alimentar ele, senão ele vai ficar bravo. O povo, todo mundo fala, ó. Não alimenta o buraco negro. Tu tá alimentando buraco negro. Eu não sou todo mundo. Realmente. Mas é porque o povo fala, se tu alimenta o buraco negro, bicho vai ficar grande, vai comer todo mundo, velho. Agora que eu percebi, a casa tá pobre. Tu não tem nada na tua casa. Cadê as coisas da tua casa, meu mano? Ah, o Bento pegou. O Bento pegou. O Bento pegou. Ai, João, tu acha que isso é bom? Eu acho que não é bom não, velho. Bom, então, o Bento com o meu teto aqui, viste, tem que ajeitar ele tudo. Ai, João, esse negócio aí não é bom não, pô. Por que não seria bom? Rapaz, acho que eu vou me mudar. Não, não, eu tô pensando duas coisas tuas, mungo. Deve ter umas coisas sobrando na tua base pra... Não, não sobra não, pô. Pra tua casa, perdão. A base não casa. Pra eu alimentar o Bento. O Bento queria falar contigo até, ele falou que você tá com uma casa muito bonita e quer uma torradeira. Você tá com uma casa muito bonita e quer uma torradeira? Sim. Vamos falar com ele, então. Vamos falar com ele, então. Quer falar com ele? Vai lá, vai lá, vai lá. Vamos lá, fala com ele. E aí, Bento, qual que é a boa? Ai, João, ele me comeu. Ô, João, esse negócio aí. Tu não trouxe a torradeira, eu falei pra trazer a torradeira. Como assim trazer a torradeira, velho? João, tu tá alimentando o buraco, o negócio vai ficar enorme, vai engolir todo mundo, João. Vai não, vai não. O Bento, de vez em quando, eu não vou aí, ó. Tá, João, me comeu aqui novo. A torradeira, eu falei, tu vai chegar perto dele sem torradeira. Eu vou pegar a torradeira, você vai ver que não vai ser uma boa. Eu vou lá pegar a bendita da torradeira, João. Por que os villagers estão entrando na minha casa? Dá licença, vocês aí. Tem cama. Tô pegando aqui uma torradeira. Eu vou pegar a cama também, porque daí o village não fica deitando. Ei, João, não, ei, que isso. Daí o village não fica deitando. Tá bom, tá bom. Tô falando um favor pra tu. Ô, João, tu tem certeza que é uma boa alimentar de forma? Ó, a porta também não é importante, porque a porta é, tipo, cabine fechando. Ei, João, não, deixa a porta aí, João. Tá bom, tá bom. Desde quando esse menino mora no teu porão, assim, tipo? Desde que eu criei ele. Eu tava fazendo uns experimentos aí e cresceram um pontinho só. Daí ele ficou bravo, ficou falando comigo, falou que se não desse tal coisa, não desse o sofá, geladeira, levantou. Cadê aqui? Tu achou teu móvel, sumiu? Ele tá com ele. Ele devolve depois, ele falou que devolve depois. Ô, João, peraí, velho. Tu tá ficando doido não falando com o buraco negro? Hum, não. Não, tô bem. Ele fala comigo também tranquilo, tipo, ele fala as coisas assim, tipo, quando ele pisar coisa, ele pede pra mim, eu dou pra ele, fica tudo bem. A torradeira. O que é isso? Joga a torradeira. Por quê? Ah, ué, torradeira, velho. Torradeira, velho. O Bê tá crescendo. Tu sabe que não vai dar bom o negócio dele. O Bê tá comendo meu teto. Comendo teu teto, é verdade. Joga, tu acha que vai ser uma boa tu alimentar ele? É mais fácil tu não alimentar ele. Amor, eu acho que é melhor dar logo, porque eu não sei o que fazer, mô. Tá bom, toma, torradeira. Tá vendo, velho? Tu demorou, tu quase me acabou comigo. Peraí, peraí. Vai tu falando comigo. Tá, sai pra lá. Ok, tá bom. Tu jogou a minha cama? Ele pediu a cama, vai fazer o quê? E tu as coisas aqui? Tu tá pedindo o teu dano. Ele pegou um estandeado livre, que é outra. Peraí, Bento, também, né? Ô, Joga, peraí, velho. Calma aí. Tu vai alimentar esse buraco negro descontroladamente, vai ser um problema. Tu vai ter um P.O. pra tua vida, que esse negócio vai engolir a vila inteira, Joga. Vai, nada. Isso nem existe, nem existe. Não vai dar bom, não, esse buraco negro aí, não, né? Isso nem existe, nem existe. Inclusive, eu acho melhor ir indo, né? Ah, é? Esse negócio aí de buraco negro é no teu porão. É, gente, o João endoidou de vez. Eu acho que eu vou tirar minha casa daqui e ir pra outro canto, porque esse buraco negro aí vai crescer. Vai morrer a vila inteira. Eu tô lascada, velho. Pelo amor de Deus. Aí sim, eu vou meter o pé. É melhor eu tirar minha casa daqui, levar pra outro lugar, e daí as coisas vão ficar bem. É melhor eu tirar aqui. Ô, João. Ô, João. Falou meio alto. O quê? Ele pediu a casa. A casa de terra. Exatamente, ele pediu a tua casa. Muda logo, que ele tá crescendo. Ele pediu a casa de terra, pô. Ele pediu a casa de terra, velho. Não vai ficar legal, amor. Pega umas terras ali, fala que pegou a minha casa, pelo amor de Deus. Quer que eu minta pra ele? Ele vai saber que tu mentiu aquele buraco negro. Isso, João. Pega lá, pega lá as terras. Obrigada, meu amigo. Pega minha TV. Tô me mudando daqui, viu? Talvez uns 5 mil blocos pra lá. Uns 10 mil, não sei. Não tenho certeza ainda. 10 mil, tu sabe andar isso. Tu vai cansar. E quantos blocos tem tua casa? 42. Ó, eu vou lá. 42, né? Eu convido que ele vai saber a diferença dos meus blocos da minha casa. Quais blocos de terra? Qualquer mesma coisa. Não, eu tô confiando em tua aqui. Eu tô confiando em tua aqui. Se tiver errado. Tô tirando minha casa daqui. Vou meter o pé. É a melhor coisa que eu faço. É, gente. O João entrou em dois meses. É melhor eu não morar nessa vila, porque daqui a pouco agora... É, Beto! O que foi, João? João? Ele descobriu, meu. Ei, João, o que que aconteceu? Ele descobriu. O que aconteceu? Que não era tua casa. Não, nada a ver. Impossível, deixa eu ver. Impossível. Meu Deus, João. Isso aqui tá saindo do controle, João. Ele cresceu. Eu tenho certeza que ele cresceu, João. João, ele tá me puxando. Olha eu, sem mão. Ele pediu a porta. Ele pediu a porta. A porta, João. Deixa a porta lá. A não tá comigo. Ele pediu a porta. A minha porta, não a tua. A tua, dá a porta tua logo. Dá, dá pra ele. Ai, ai, ai. Dá a tua também. Vai aqui. Ele que atua. Ai, também. Toma, toma, toma. Meu Deus. Tome logo. Eu não consigo, João. Ele tá puxando. Não dá. Ah, você tá muito forte aí. Para, manhã. Joga, joga. Ai, ai, meu Deus. Vem. João, vamos botar um limite aqui. Eu acho melhor parar de alimentar o Beto. Ele tem que dar as coisas, vamos fazer o quê? Meu Deus do céu, véi. E tu sabe se ele faz bola depois dessa. Ele se acalmou, ele se acalmou. Acho que... Meu Deus do céu, o tamanho dessa bola preta, João. Isso aqui não tá voltando, véi. Olha isso aqui. Vem, tu tá ficando. Olha, toma. Dá pra entrar, ó. Olha isso aqui. Olha, cadê. É, aqui. Aqui. Pode ser. É, João. Tá aqui, eu me mudo, né? Toma só pra ele nessa. A casa, mu. A casa. Que a casa, véi? Não vai ter a casa pra ele, não. Troca o bloquinho pra ele, mu. Eu tô indo embora, meu amigo. Eu tô indo embora. O que tem aquilo ali do lado? Meu bunker. O teu bunker? Como assim? Meu bunker é anti-buracos negros. João, João. Eu acho que o Beto tá puxando os blocos. Eu acho que o Beto tá puxando os blocos. Ai, ai, ai. Ai, se afasta. Senhor, meu Deus do céu, velho. Meu Deus. O que a gente faz? O que a gente faz? Vai caber a mamutu. Tu criou, mata, mata. Me ajuda, como é que eu mato o bloco negro? Não tem uma faca, não. Joga a casa. Toma a casa, então. Toma. Toma a casa. Tem, toma a casa. Tá com a moto, tá com a moto, tá com a moto. João, não dá não o tamanho desse negócio, não dá não. João, não dá não, velho. Não o tamanho desse negócio. Vem, tirou a minha casa, eu fiquei com os móveis de dentro. Agora sim eu sou a pobre lascada. Calma aí, calma aí. Tá com o móvel ainda aí? Não tô entendendo. Ele tá pedindo o móvel, ele tá pedindo o móvel. Ele tá com o móvel ainda aí ou tu vai jogar? E ele sabe que móvel que eu tô falando? Eu não sei, ele falou móvel, ele falou jogos móvel. Eu tô indo embora, João. Eu não sei o buraco negro não, João. Eu vou morar naquela, lá de lá. João, peraí, peraí. Ele tá crescendo, amor. Nada, ele não chega lá não. Tenho fé que ele não chega lá não, João. Tô bem aqui. Tô indo embora. Faz aqui que não chega. Não chega, não chega não, meu amigo. Me dá, me dá, me dá teu ouvido. Teu ouvido, teu espelho lá. Meu espelho já comeu faz dois anos. Ai, me dá um, sei lá, uma cadeira. Não tem não, velho. Ele quer o teu. Não, eu não tô na casa indo embora. Ai, meu Deus, minha casa, amor. Meu Deus do céu, João. Olha o tamanho disso. Ai, vamos pro bunker, vamos pro bunker. Meu Deus, direto pro bunker, João. Direto pro bunker. Bora, bora, bora. Banque rápido, banque rápido. Peraí, mas o bunker do lado do buraco negro, tu acha que vai ser segura? Ele segura, segura. Vem pra fechar a porta. Qual o plano? O botão aí, pega o botão aí. Bota, bota, bota. O botão não vai fechar a porta, pô. Ai, meu Deus, ia cura. Vou quebrar a alavanca. Pega tua porta. Vou quebrar a alavanca aqui. Abre aí pra mim. Abre aí, João, ele tá grande. Abre aí pra mim. Rápido, rápido. Meu Deus do céu, João, ele tá comendo o tempo. Isso tá legal, não. Isso tá legal, não. Entra aí, entra aí. Ai, 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 ai. Vamos, vamos. Ok, tamo no bunker. Aqui tá seguro. Acho que tu acha que a gente tá bem aqui. Você não vai pressãozinha da parede. Acho que tu não consegue sair da parede. Rapaz, então acho que esse bunker aqui vai proteger a gente do buraco dele. Eu acho que ele tá conseguindo. Ai, se aproveita, não. Ah, vai, João. João, tá sentado. Sentei. João, caiu o teto. João, caiu o teto, João. Mu, não é possível, não é possível. Peraí, eu tenho TV, eu tenho TV. Eu vou botar minha TV aqui. Ai, meu Deus do céu. Não é possível, não é possível. Não, não dá não, não, velho. Não dá não. Não dá não, não. João, por que tu fez um bunker do lado do buraco negro? Eu pensei que dava. Ai, só o tamanho do bicho, João. Ele se acalmou, ele se acalmou, porque ele falou que tá mais quieto agora. Ele tá mais quieto agora? Ele falou que tá mais quieto. Ele falou que tá mais quieto. Ele falou que tá mais quieto, meu filho. João, tem que destruir isso aqui. Não, João, João, entra aqui. Sete aqui, sete. Não, não, João, João, João. Não, não, ele contou pra dois. Ele contou pra dois. Ele contou pra dois. João, tenta achar um buraco. Tente achar uma espada pra ver se ele morre, João. Não sei, não sei. Uma espalha pra ver se ele morre, João. Um negócio desse. Ele tá querendo se tirar puxado daqui. O pai, qual? O Pelitágio tava chamando de Bentão agora. É o quê? Ele falou que quer o periponso. É o quê? O nome dele é o quê? Bentão? Ele quer o periponso, como ele falou. Não tem periponso aqui não. Já não tá triste, tá sem periposto por aqui, viu? Tamo sem. Tamo em falta, João. Tamo em falta, João. Tem outra coisa pra ele comer, não, velho? Ai, João, mete o pé daqui. Isso, me abandona, me abandona. Ai, me segura. Não, me abandona, que eu fui embora. Não, me abandona, não. Eu tava brincando. Me segura, me segura. Ih, ih, ih. Faz um barquinho. Ah!